Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está E me mostrou um rio Um rio de água Brilhante como um cristal E do outro lado estava A árvore da vida Trazendo cura pro seu Nunca mais Nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Nunca mais haverá dor Nunca mais haverá dor Nunca mais haverá dor Nunca mais haverá dor